A Bela Adormecida Era uma vez um rei e uma rainha que foram abençoados com uma linda filha. Ela era a garota mais bela e inocente do reino. O rei e a rainha estavam muito felizes e convidaram todo o reino para conhecer sua filha. Vieram convidados de todo o reino para dar-lhe boas-vindas à linda princesa. O rei e a rainha também convidaram 12 importantes fadas do reino como convidadas de honro. Quando as fadas chegaram, elas ficaram encantadas ao verem a garotinha. As fadas presentearam a princesa com beleza, bondade, doçura e muitas outras virtudes. Havia mais uma fada importante no reino, mas ela não foi convidada. De repente, a décima terceira fada, que era perversa, apareceu. Ela lançou um encantamento sobre a garota, que quando completasse 16 anos, ao ser espetada por uma agulha, ela morreria. Nesse momento, a décima segunda fada disse... Ao espetar o dedo na agulha, ela não morrerá. Em vez disso, a princesa e todo o reino dormirão profundamente. Apenas quando um corajoso príncipe a beijar, o encantamento será quebrado. O tempo passou até que a princesa fez 16 anos. Um dia, enquanto estava costurando, ela espetou o dedo na agulha. A princesa desmaiou e todo o reino caiu em profundo sono. Cem anos depois, um príncipe apareceu e beijou a princesa adormecida. Com isso, ela acordou, assim como todo o reino. Eles se casaram e foram felizes para sempre. O que ele entrou... Obrigado.